Vamos mudar um pouquinho de assunto? Vocês lembram daquela denúncia de corrupção em um projeto milionário de games da Secretaria Especial de Cultura, que foi chamado de Casinha Games? Pois bem, o Tribunal de Contas da União identificou problemas e descreveu que seria um cenário de irregularidades. Na época, os parlamentares também levantaram que Jair Renan, filho do presidente Bolsonaro, teria supostamente feito um lobby para esse projeto, que custaria mais de 4 milhões de reais. E aí, nas redes sociais, o então secretário de Cultura, Mário Frias, negou qualquer envolvimento do filho do presidente, Jair Renan, com esse projeto. O TCU identificou, entre outras coisas, supostos erros que tornam o custo mais alto. O Tribunal já determinou a suspensão de imediato desse programa em três das quatro cidades que iriam receber o projeto. Queimados no Rio de Janeiro, Sobradinho, aqui no Distrito Federal, Salvador, Bahia. O objetivo desse projeto, chamado aí de Casinha Games, descrito no programa, o objetivo era oferecer cursos profissionalizantes a jovens vulneráveis nas áreas de jogos eletrônicos e também animações digitais. Pois bem, então quando o Tribunal de Contas da União identificou ali algumas irregularidades, acabou decidindo, né, determinou a suspensão.